Aê, só cora, hein? Só cora pra uma gostosa Esse é o DJ Luan, o DJ Kama deseja O OACM, porra! Vai lá, vai lá, via, senta no caixota Vai lá, via, senta no caixota E tá aqui, tensão devagar No copo da piranha Janta, senta, senta O OACM, senta, gasteira com a torta Janta, senta, senta OACM, senta, senta, gasteira com a torta Janta, senta, senta OACM, senta, senta, gasteira com a torta Piscas xereca quando vi o parafão Então roça nos amigos da boca Piscas xereca quando vi o parafão Então roça nos amigos da boca Você roça nos amigos da boca Você roça nos amigos Aê, só cora, hein? Só cora pra uma gostosa Esse é o DJ Luan, o DJ Kama deseja Vai lá, vai lá, via, senta no caixota Vai lá, via, senta no caixota E tá aqui, tensão devagar No copo da piranha Janta, senta, senta OACM, senta, senta, gasteira com a torta Ouça nos amigos da boca Ouça, ouça nos amigos da boca Ouça, ouça nos amigos Pisca, xereca, quando vem com o parafã Então ouça nos amigos da boca Ouça, ouça nos amigos da boca Ouça, ouça nos amigos Ouça, ouça nos amigos